A Europa nos fez seus filhos, mas nunca nos pagou pensão Arrumou um novo nome pro estupro, chamou de missa e genação Colonizou nossas terras, nosso útero, colonizou nossa fé Violou nossa língua, exaltou o poder da santa igreja e demonizou o candomblé Enquanto vocês desejam que a gente queime no inferno pra vocês Eu desejo vida longa, senão quem vai nos aplaudir enquanto a gente tomba Casando preto com preto, casando preta com preta, casando preto e as pretas A nossa união será revolução, num terreiro ou dentro de uma igreja A gente é malandro, a gente é bamba Enquanto vocês tentam plagiar nossa dança, o nosso jongo, o nosso congolês Será nossa marcha, de volta pra Aruanda Vocês nos enfiaram num tumbeiro, nos trouxeram pra cá Mas depois da tarde da abolição não nos mostraram o caminho pra retornar Reparação não é favor, é obrigação Não precisa ser legista pra saber quem carrega sangue de preto nas mãos Do aperto no navio ao aperto do busão Só sabe a diferença de estar com os pinhos pro alto, quem traz neles As amarras da colonização Tamo dando fuga no sistema Fugindo da vala e do camburão Fazendo vocês andarem engasgados com esse seu padrão Padrão, é o alvo marcado em nosso peito São as nossas características sempre batendo contra os suspeitos São vocês, chamados de moreninho porque acha feio e ofensivo dizer que alguém é negro Ofensa, são os meus não conseguirem se olhar no espelho São vocês, achar bonito ser cosplay de preto Até a paz Vocês simbolizaram com a porra de uma pomba branca Mas ó, a minha pomba não voa Ela gira Ela é preta Ela joga capoeira semelhança com a tua Ela é da rua Tem nome e sobrenome Agô Maria Navalha Vocês estão mesmo na brisa Quando dizem que não existe racismo por aqui Que a gente tá de mimimi Mas abre os olhos, sai dessa viagem Quando nos fizeram um povo livre O que nos deram de suporte? A lei da vadiagem? Canalhas Volta na história Que vocês escreveram com o sangue do meu povo Volta nas leis Que foram feitas pra proteger esse lixo podre de burguês Não gostaram do que eu disse? O problema é teu Comigo é poucas ideias Quer teu ego massageado? Contrato animador de plateia E eu? Não vou baixar cabeça Eu não peço desculpa Por dizer o que você não queria ouvir Desculpa Não serve em vocês Então vai se fuder Você e sua meritocracia